Fala galera, estou trazendo aqui a versão 4.0 dos times clássicos para o PTE Pet versão 5.1, certo? Se você tem essa versão de Pet aí, já baixa aqui na descrição e siga aqui a instalação, certo? Vou estar entrando aqui na pasta pessoal, ele vai vir aí pessoal em 4 partes zipadas, certo? Vou estar extraindo aqui a primeira parte, vai servir para todas as outras partes. Beleza, extraiu, vou estar entrando aqui na pasta. Primeiramente aqui pessoal, vamos copiar aqui o primeiro arquivo. O primeiro arquivo é uma cpk aí, certo? Não é arquivo optionsfire de edit, certo? É uma cpk, vou estar copiando ela aqui, vai ter cpk escrito no final aí, certo? Vou estar copiando, vou aqui onde o meu PES 2017 está instalado, juntamente com a versão 5.1 do PTE Pet, certo? Vou estar entrando aqui no diretório do meu PES, certo? Onde o meu PES está instalado aí. Beleza pessoal, vou estar entrando aqui dentro da pasta download e vou estar colando aqui dentro. Beleza pessoal, vamos estar voltando aqui novamente nos arquivos baixados. Agora vamos estar copiando aqui pessoal, todos os arquivos edit aí, certo? Optionsfire menos a cpk aí, certo? A cpk você não copia. Vamos aqui agora em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta Save. Você vai apagar todos os arquivos que você tem aí, certo? Apague todos eles, deixando aí apenas o arquivo system. Aí você vem e cola aqui dentro. Beleza pessoal, agora vamos estar aqui utilizando o DP File List aí que é preciso para que o PES funcione corretamente aí, certo? Vou estar deixando aí o link na descrição do vídeo, você baixa aí, extraia, execute o setup como administrador. Beleza pessoal, vamos estar direcionando lá para onde o PES 2017 está instalado, juntamente com a versão 5.1 do PTE Pet. E no meu caso, descolocar o D, vou procurar aqui a pasta PES, está aqui dentro dele, pasta PES 17, que vai ter aqui o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017. Dentro dele tem a pastinha Download, vou dar um clique em cima dela, um OK. Beleza pessoal, os arquivos foram selecionados aí, certo? O que você vai fazer? Vamos estar dando um clique nessa opção verde aqui, aí o que você vai fazer? Você vai desmarcar aqui a CPK de times clássicos e vai marcar novamente, porque ela tem que ficar em último caso aqui, certo? Ela tem que ser a última CPK aí, caso aí também você utilize aí o PES 2017 versão craqueada, aí você vai desmarcar o modo online, certo? Você desmarca aí, porque só quem usa aí essa opção é quem tem o PES 2017 original e joga online aí, certo? Em seguida pessoal, vou estar dando um clique nessa opção vermelha aqui, ó. Os times clássicos aí foram adicionados, certo? Eu vou estar entrando aqui no jogo para vocês verem como ficou. Assista ao vídeo, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Valeu e até a próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 I'll bring you to the light And it might taste bitter When you're answering to God You can call me killer As you look into my eyes Nothing but a sinner You won't get away this time 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 You won't get